O poeta Antônio Neto O seu hoje está pegado, é com o Paraibano Não temo a Paraibano, que eu também sou poeta Sei cantar de improviso, só faço na linha reta Meu improviso é ligeiro, canto para o mundo inteiro Com português, rima e meta Tá conversando poeta, você é um fofoqueiro Sem rima, sem oração, só canta pra cachaceiro Desagrada todo mundo, não é nem décimo segundo Quanto mais ser o primeiro foi O meu grito é mensageiro, meu nome é condecorado Eu não temo a cantador, onde eu tenho apresentado Os meus versos não tem falha Ganhei dinheiro e medalhas O meu nome é respeitado Você é um atrasado poeta Que não tem nome No campo da poesia Seus versos fracos se some Eu lhe digo, meu irmão Desista da provisão Para não morrer de fome Eu sei honrar o meu nome Do começo até o fim Sou eu, Antônio Neto Se envoca e bota em mim Que não temo desaforo Eu sou o macaca de ouro De dar encantado ruim Você pode ser Caim Ser Pilatos ou o Malvito Ser o melhor deste mundo Ter voz, melodia e grito Do mundo ser um desejo Mas cantar mais do que eu Eu morro e não acredito Ei Fizemos versos bonitos Cantamos para o povão Nem você bateu em mim Nem bati no meu irmão Nossos versos foram demais Nos valores somos iguais Muito mais na profissão E esta vai para o fazendeiro Zé Reis Em Santa Rosa do Hermírio O deputado Arnaldo Bispo Empresário e fazendeiro Em Sergipe O deputado Arnaldo Bispo O deputado Snesis É ae 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 A CIDADE NO BRASIL